Eu e a Thaís namoramos por 4 anos. Ela sempre dizia que tava tudo bem, tudo ótimo, até o dia que ela terminou comigo. Então eu resolvi me esconder num banheiro feminino. Não é lá que as mulheres falam tudo que elas são sobre os homens? Pra poder ter isso tudo registrado, eu criei um blog. Amiga, que lourinho é esse? Mó gatinho, né? Mas do jeito que vocês estão se atracando, é melhor ir pra outro lugar. Ai, me chamou pra ir pra casa dele. Aê! Não, tô mal. Eu não transo de primeira. Como assim? Não, amiga, eu não faço essas coisas. O problema não é você fazer, o problema é você dizer que faz. Como assim? Ué. É só você sair com ele, transar com ele, jurar que ele vai ser o único que você vai fazer isso e pronto. Ele não vai achar que você é fácil, vai achar que ele é especial. Ah, entendi. Agora, peraí, vai ser na sua casa ou na dele? Por que? Vai ser a diferença? Claro. Você faz barulho. Ah, como assim? Ué, sei lá, grita, espeneia, bate na parede, acorda o vizinho. Ai, amiga, não sei medir essas coisas. Como não? Se quando a sua mãe tá na cozinha, você transa, ela não ouve, pronto, você não faz barulho. Agora, se a sua mãe toma três lexotans pra dormir e quando você transa, ela acorda, definitivamente você faz barulho. Não, não, eu sou super discreta. Ai, amiga, será que eu vou ter coragem? Ah, saiu de um namoro longo, tem que arriscar, tem que experimentar, senão não liberta. Qual a cor da sua calcinha? Beige sem costura. Tá pegada o ex. Como assim? Tá pegada o ex. Como assim? Gente, bege já é o ó, sem costura, então? Mas é tão confortável. Já vi que você não saiu de casa na missão. E agora o que eu faço? Agora você vai fazer o seguinte, na hora que você chegar lá, você vai tirar a calça e a calcinha junto, pronto. Vai logo mostrando o material. Mas não deixe ele ver essa calcinha, porque senão ele desiste. Ai, será que eu vou ter coragem? Então tá, então eu vou pra casadinha. Peraí, tá se cuidando? Tô, 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 tô levando camisinha. Eu não tô falando de preservativo, eu tô falando de SMS preventivo. O que que é isso? Mas chegou na casa dele e me manda uma mensagem com o nome completo e o endereço. Pra quê? E se ele for um assassino? Será? Ai, amiga, pera que eu vou fusticar o Facebook dele. Ó, só te aviso uma coisa, hein? Se não tiver amiga em comum, roubada, tá? O quê? Amiga, eu conheci esse cara. Ah, ele tem namorado. Não tem nada. Amiga. Então ele quer homenagem? Hum, saiu do namoro longo, tem que experimentar, senão não liberta. Ai, mas será que ela vai gostar de mim? Ai, meu Deus, será que eu tô gorda? Hum, mulher, reparem celulite, hein? Ferrou, será que ela é gata? Ih, agora a gente tá me dando angústia. Olha. O quê? Eu só vou te dizer uma coisa. O quê? De biquíni na lancha. Tenso, de biquíni na lancha é tenso. Peraí, peraí. Eu estou detectando um defeito medonho. Pelo amor de Deus, me fala. Ela usa um colar de semente com as cores da Jamaica. Alívio. Ai, amiga, conquistar mulher, hein? Ó, pra ele você já sabe o que fazer, né? O quê? Mostra os peitos. E pra ela? Eu fiquei meses só pra colocar a mão na bunda da Thaís. Olha, veja bem, eu disse meses, tá? Eu não disse dias, eu não disse minutos, eu disse meses. E nós éramos bem diferentes, né? Eu, por exemplo, eu pensava A, falava B, ela entendia C, respondia D. No final, deu mó M. As mulheres negam que saem de casa com objetivo, mas em contrapartida, elas colocam duas argolas, unhas postiças, cílios postiços, maquiagens, um salto 15, uma saia 12, um tomara que caia 5. Devam não julgar as aparências. A verdade é que além de não sentirem frio na madrugada, elas saem de casa só pra dançar. Na boa. A pessoa que quer sair de casa só pra dançar, ela veste moletom. Mas elas dizem que não querem transar de primeira. Algumas não querem nem ficar de primeira. Eu chego na menina e ela diz, não, não, a gente não pode ficar. Por quê? Porque você é muito meu amigo. Muito meu amigo. Quem é muito meu amigo? O Léo. Veja bem, passou meu aniversário, me deu um parabéns, almoço, domingo, lá em casa, não passa pra dar um beijo na avó, entendeu? Pô, Páscoa, um ovo a gente não dividiu. Que amizade é essa? Dia do amigo. Não me deu um abraço. Agora, na hora do vamos ver, você é muito meu amigo. Muito meu amigo. Eu sinto vontade, sério, eu sinto vontade de ligar no dia seguinte. Sacana, se liga de sacana. Você pega o telefone? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, tô ligando porque eu tô meio mal. Tô. Não é. Não, foi bom te ver. Mas é porque é o seguinte, liguei pra dizer que eu não tô meio mal, tô precisando de dinheiro. Alto. É, dinheiro alto. Desculpa, né, porque ligar essa hora. Eu pensei em todo mundo, mas só me veio você a cabeça. Sabe como é que é, né? Você é muito minha amiga. Fiz um blog ontem, a gente tá com, sei lá, batendo aí seus quatro, cinco, seis acessos. Você saiu com a menina e tal, bacana, conheceu ela hoje, tá? Como no primeiro encontro. Oi? No início, a gente conhece gente, a gente conquista a gente e o homem que é sempre de primeira, não é? É, verdade. Me diz um negócio, o homem que é de primeira, o homem que te conheceu hoje, ele já quer passar uma mão boba, ele já quer te dar uma bozada. O que você acha disso? Acho bom. Você saiu com a menina, conheceu ela hoje, e você? Fome. Em 2008, saiu uma pesquisa dizendo que quem faz sexo demais tem problema de memória. Você lembra disso? Não. Não. Tá praticando. Você saiu com a menina, e você... Fome. Tá, vamos entender o negócio. Você é a comedor. Eu gosto de comer. Na época de solteiro, você gostava de sair e mandar ver, ou é mais difícil, tem que ter lábia, como é que é esse negócio? Cara, eu acho que no Rio de Janeiro, hoje em dia, você não precisa ter lábia nenhuma. A mulher que só pensa em sexo é chamada de nifomaníaca. O homem que só pensa em sexo é chamado de? Homem. Já que ninguém quis me dar de primeira, e eu saí de casa com um objetivo, cá estou sou eu, comendo. Real. Boa. Show tá pronto. Linguiça, né? Que é de linguiça, safado. Roll up on the scene like the Count to Monte Cristo. Miss DJ, he gets down. And I'm mixing all the records while they go round, and I play like everything. I lose my own shit. Yeah, boy, I ain't the one to fuck with. And I'm mixing all the records while they go round, and I'm mixing all the records, 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 and